Fala galera! Tudo bem com vocês? Senhor e senhora Gomes aqui gravando mais um vídeo novamente e hoje a gente tem uma novidade para vocês, né amor? Sim, hoje eu vou virar cabeleireira. Vocês já veem que o cabelo aqui tá um pouquinho grande, né? Um pouquinho? Tá muito grande. E quem vai ter experiência hoje de tá cortando o cabelo meu é a minha esposa Samara Lina, maravilhosa. Vocês acham que ele é corajoso? Vai dar um talento, hein amor? Vamos ver, né? Então é o seguinte, o que muitos não sabem é que eu tenho uma maquininha aqui em casa e que geralmente eu mesmo já corto meu cabelo. Isso aí. Mas, né, hoje quem vai ter a honra e o prazer de tá cortando meu cabelo é a minha esposa. Então, você que tá acompanhando a gente aí, já deixa um comentário, um like, ativa o sininho aí porque esse vídeo merece, pessoal. Tá bom? Eu tô fazendo um sacrifício aí. É brincadeira, amor. É tudo uma diversão, né pessoal? Beleza? Então, segue a gente aí, acompanha a gente que vai ser muito divertido. Vem com a gente. Meu Deus, tá passando da hora de cortar esse cabelo. Misericórdia. Tá com cara de louco já, amor? Vamos gravar aqui o antes e vamos lá. Tchau. 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 Tchau, pessoal. Esse aqui foi o corte final, então. É como ficou o cabelo, né? Do corte da Samara. Primeira vez que ela corta o cabelo e ela achou que ia ser um cortinho de normal, né? Mas eu falei pra ela, não, você vai fazer um cortinho diferente hoje, ó. E olha aí, o que vocês acharam? Tá aprovado ou não? Pela primeira vez eu acho que sim, né? Tá legal, né? Fez um disfarçadinho aqui embaixo e tal. Aumentou o cabelo ali em cima. Eu acho que ficou bem bacana. Beleza? Eu acho que merece o like, o comentário e se inscrever no canal também. Ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos, beleza? Um beijão.